Olá galera, aqui é Anderson Parker trazendo para vocês mais um episódio de GTA V procurando o que fazer. Aqui galera, a gente vai descer o Monte Chiliard de moto e eu vou levar o nosso amigo aqui, o Michael na garupa galera. Vai ser bastante engraçado, cadê ele? Tá aqui, vixi, lembrei isso, tinha um fantasma. Então vamos nessa galera, vamos aqui pegar a nossa moto aqui, vamos ver se nós conseguimos descer esse monte. Já tentei várias vezes, é realmente complicado, difícil de descer, mas talvez a gente possa conseguir agora. E vai ser mais engraçado que vai ser com garupir agora. Espero que esse segure, né? Bora, Michael, bora, Michael. Ok, então vamos lá, né? Vamos aqui, nosso ponto aqui. Segura, Michael, segura. Eita! E lá vai dar, ó isso. Eita, vixi. Caraca, tem umas pessoas aqui fazendo caminhada. Pô, isso aí, ó, isso aí, amor. Ótimo, pra cá, pra cá, pra cá. Eita! Vixi lá, o Michael, vixi. Ixi, morreu. Cadê ele? Rapaz, sei sempre quem sofre, mas é o garupeiro, ó. Falta o Michael, mano. Tá aqui ele. Ai, ó. E aí, Michael, tá tudo bem? Vixi, derrubando o cara. Sai do meio, macho. Bicho, deu uma topada. Ih, lá, o tráfego, desce, ainda não é isso. Caraca. Já foi isso aí, mano. Sei não. Isso. Ai, ai. Eita. Aquilo lá foi todinho. Caramba. Nossa. Aera, não conseguimos da primeira vez. Vamos tentar aqui da segunda vez aqui. Sobe aí, Michael. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Vocês viram que foi uma queda brutal, hein? Levou, viu? E acabei caindo. Aí, eu acho que aqui dá conseguindo. Segurei, mano. Boto o capacete. Beleza. Acelera. Eita. Xerré, brucaterrado. Isso, isso. Boa, garoto. Tá ótimo. Eita. Vixe, uma pedra, meu irmão. Caraca. Pau do mar, mano. Vixe, larrei as pedras. É cair em cima dele. Olha o bicho de sorte. Aqui não pegou, mano. Rapaz, pau do mar, quase morreu. Vamos pegar aqui nossa moto aqui. Cadê ele? Vem, macho. Vixe, pô. Tá tudo quebrado. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos descendo aqui. Parando aqui, mas dá pra ir. Vai. Vixe, é uma pedra aí. Eita. Passou perto aí do cara. Cuidado. Eita. Vamos, vamos. Tá aqui. Cadê? Cadê? Cadê a estrada aqui. Isso. Boa, garoto. Olha. Vixe, passei direto. Deu sorte. Não morreu, não. Eita. Cara. Rapaz, é muito doido isso aqui, ó. Como é que pode? Cuidado, cuidado. Abre aí. Eita. Ixi. Boa, garoto. Isso aí desviou. Isso aí. Não ia conseguir. Não. De novo. A gente perdeu, galera. Mas foi quase. Agora aqui, galera, a gente vai com o Frank. Já tentei com o Travis, não deu certo. E o parceiro do Frank aqui é o Travis. O Travis dessa vida não consegue. A gente chegou perto, né? Andamos, foi longe. Mas conseguimos descer. Só que o impacto foi tão forte que acabou derrubando. Então, vamos lá, Travis. Bota o capacete aí que... Vou segurar. Isso. Então, vamos nessa. Nossa. Não deu o Frank isso aí. Eita. Olha aí. Ótimo. Isso aí, cara. Vixe, tem uma cerca ali. Me jogou. Fui pra longe. Vixe, fui pra outro canto. Nossa. Cuidado, cuidado. Isso aí. Boa, Frank. Frank é bom, né? Negócio de moto aqui, o Frank. Vixe. Caraca, amigo. Eita. Nossa, mano. Bora lá. Vamos aqui com o Frank e o Mike, galera. Agora a gente consegue com o Frank. Frank é bom. Vamos lá. Deixa o Mike botar o capacete dele que é pra ficar melhor. Ótimo. Isso, Mike. Segura esse primeiro lugar. Segura aí, mano. Olha aí quem tá sentado. Eu acho que... Aí caiu. Ixi. Foi isso aí. Vamos lá. Quem passou? Vamos nessa. Eita. Segura. Isso. Boa, garoto. É isso aí. Olha o pessoal aí. Ixi. Caralho. Eita. Droga. Eita. Hum, mano. Caralho. Rapaz, vocês viram a batida do Mike, mano. Olha, achei uma arma aqui. Acho que ia ter caído do Mike. Cadê ele, mano? Cadê o Mike? Aqui ele morreu. Morreu. Ai, meu capacete descendo. Caraca, meu irmão. Aí se focou, mano. A batida que ele deu, mano. Caraca. Foi cruel, mano. Tentar subir aqui pra voltar. Eixa, eu não acho que dá pra voltar não. Eita. Tá liso, mano. Segura aí. Isso. Por aqui mesmo. Cuidado, cuidado. Isso. Você não consegue subir de novo e pegar a nossa moto? Eu acho que a moto já era. Perdi uma moto. Tá por aqui não, moto. Vamos ter que voltar pra pegar a outra moto. E aí, galera. Voltamos, pegamos aqui a outra moto aqui. Agora vamos descer pelo outro lado. Do... Da montanha. Eita. E isso. Aqui parece que é mais fácil. E ele tá sozinho, que o nosso amigo Mike morreu. E isso. Vai, vai. Ótimo. Ixi, peguei o caminho errado. Ainda bem que não morreu. Eita, que pulo medonho, mano. Rapaz, que rally meio doido. Isso aí, galera. Eita, cuidado. Nossa. É que eu consegui. Vixe, laxar a estrada ali. Ah, vacilei. Fui tentar dar o mortal. Acabei morrendo. Nossa. É, galera. Vocês viram que a gente tentou descer o monte lá. Não conseguimos. Mas foi bastante divertido. Da próxima vez, tentarei ver se eu consigo. Nesse vídeo eu não consegui. Mas foi muito engraçado, galera. Isso fica a dica pra vocês aí. Procurando o que fazer aí. Tentar descer esse monte lá de moto. Com o garopeiro. Com o parceiro. Beleza? A gente vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. E... Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto